E no vídeo de hoje nós vamos desenhar ela, a Nojinha de Divertidamente, que foi mais pedida em todos os vídeos. Olá queridíssimos arteiros e arteiras, bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje nós vamos desenhar a Nojinha, a pedido dos inscritos. E você que pediu já se liga no nosso passo a passo que a gente já vai fazer, mas antes disso eu vou fazer aquele pedido especial, né gente? Deixa sua curtida, se inscreve no canal e se puder compartilha com seus amigos para que eles também conheçam aqui o nosso canal e se tornem inscritos. Isso vai ajudar muito o nosso canal a continuar. Então agora sim, vamos à obra! Vamos começar fazendo o nosso círculo de marcação da cabeça, o mais redondinho que a gente conseguir. Nós dividimos ao meio na vertical, depois ao meio na horizontal. E entre o meio da parte de cima nós vamos fazer outra linha na horizontal. E eu já vou começar aqui o olhinho dela, gente. Uma linha levemente curvada na parte de cima, pálpebra, porque a nossa Nojinha tá fazendo aquele olhar próprio da Nojinha. Então nós fechamos a parte de baixo com uma curvinha. Eu vou marcar aqui a outra parte da pálpebra pra começar a ficar mais bonito. E no meio aqui, ao invés de um círculo, nós vamos fazer um meio círculo. E mais um meio dentro desse primeiro aqui. E o pontinho de luz, né? Que não pode faltar. Agora a gente vai puxar os cílios dela, que são bem, bem grandes. E no total eles são quatro. Agora nós deixamos um espaço no meio e vamos fazer o outro olhinho dela. Do mesmo jeito que a gente fez o primeiro, gente. Com todos os detalhes, sem faltar nada. Até os cílios bem grandes ali. E agora bem no centro, como ela tá olhando de cima, o nariz ele fica empinadinho. Então vai ser bem aqui com uma pontinha pra cima. E pra completar a nossa nojinha mais querida, a boquinha vai estar erguida pra cima também. Então a gente vai fazer toda ela aqui pra este lado. E agora nós vamos completar o rostinho dela, dando formato para o rosto. Vejam que aqui ele ficou mais abertinho, aqui nessa parte de baixo, pra formar a mandíbula. Enfim, essa parte aqui. Então, pra finalizar os olhos, nós vamos fazer a sobrancelha dela. Então pra fazer este desenho aqui, a gente puxa uma linha mais reta e sobe curvadinho. E depois reforça. A outra vai estar quase toda embaixo do cabelinho, então nós vamos fazer o cabelinho primeiro. Vamos subir o topetinho e descer com uma linha até perto dos olhos. E fazer esses movimentos de risquinhos aqui, marcando a franja dela. Do outro lado também, vamos subir o topetinho e vamos descendo com linhas retas. E lembrando que o cabelo dela é viradinho na ponta, né gente? Que é uma marca da nojinha. Aqui vamos fazer o lenço do pescoço. Primeiro a gente faz um quadradinho. Depois a amarração. E depois puxamos as linhas pra formar o tecido do lenço. É bem fácil, gente. Você puxa a linha, puxa as linhas e vai juntando na pontinha que fica bem correto, bem certinho. E agora é só finalizar o cabelinho dela e o nosso desenho ficará pronto. Ai, não podemos esquecer da pontinha da sobrancelha, né? Que aparece lá no cantinho. Ela tá mais pra cima porque a Nudim tá fazendo aquela cara irônica que a gente gosta tanto, né gente? E a nossa nojinha tá pronta. Agora nós vamos apagar as marcações pra poder colorir. E agora chegou a hora divertida de colorir a nossa nojinha. Eu até ia usar uma roupinha verde aqui, mas eu não tinha. Na verdade eu nem coloquei porque senão ia ficar sem cenário. Ia ficar só minha cabeça aqui, ia ficar muito engraçado. Muito feio, na verdade. Bom, gente, mas chega de conversa. Vamos aí colorir. Eu já peguei vários tons de verde. Vamos ver. Acho que eu até vou usar um pouquinho de aquarela ali. Vou ver o que vai dar certo. Ainda não sei. Vamos lá. Bora pintar. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto E aqui está o nosso beijinho de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou já deixa sua curtida Se inscreve no canal se ainda não é inscrito E compartilhe este vídeo com seus amigos Para que eles também conheçam o nosso canal Dá essa força da gente Porque eu amo esses momentos que a gente tem junto aqui Nos nossos vídeos longos Então é assim, olha o nosso vídeo Só que já nos vídeos mais curtinhos Mas aqui a gente tem mais tempo Então bora dar uma força Para que a gente continue gravando E produzindo aqui os nossos vídeos De passo a passo Então agora é um pouco ruim Chegou a minha hora de partir Mas eu vou deixar aqui do lado Duas sugestões de vídeo Para você acompanhando Até o próximo vídeo Tá bom gente? Um super mega beijo E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo